Eu sou, na verdade, funcionária pública, na segurança pública, guarda municipal. E eu busquei o Manual do Cão Ideal para os meus cães, mas também para uma nova motivação. Eu queria trabalhar com cães, mas eu não era direcionada a isso. Eu queria trabalhar com cães, mas tipo, ai, lá a pessoa viaja, vou lá, cuido. Então, eu tenho uma grande amiga que é veterinária, que é a Jaqueline Zanatta. E um dia eu fui conversar com ela e disse, ah, Jaqueline, eu gostaria de trabalhar com cães. O que tu acha dela? Ela olhou para mim e disse assim, não, eu acho que tu tem que ser adestradora. E aqui na minha cidade, Rafa, é Vacaria, Rio Grande do Sul. É uma cidade pequena. E esse método seu, Rafa, não existe aqui. Normalmente é adestramento que tu tira o cão, leva para casa, faz os comandos e devolve com os comandos o cão, sabe? Não tinha ideia ainda do que fazer, daí assisti e gostei. Eu procurava algo que me identificasse e foi você. Desde o primeiro dia, eu assisti todas, 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 todas. E fiz caminhas, a corrigir os dedos das minhas. Muitos, tinha poucos, mas eu corrigi, sabe? Uma coisa que eu me surpreendi comigo mesma, sabe? Porque hoje eu estou fazendo, ajudando outras pessoas com os seus cães, sabe? Ninguém trabalha o cão e o dono aqui. Todo mundo trabalha só o cão, sabe? Eu chego no local, eu avalio, eu já despercebo onde é que estão os erros deles, sabe? E corrijo primeiramente eles, depois, para ver mudança no cão, sabe? E automaticamente acontece, assim. Eles pensam, ah, mas eu não sabia que existia uma coisa assim. Dizem, olha, é o Rafaelecha, sabe? O Rafaelecha é o cara. O Rafaelecha é o cara.